O governo tem que governar, o governo tem que mostrar, colocar para funcionar os seus programas, e isso o governo está fazendo. Todos os programas que o Lula se comprometeu em retomar estão sendo retomados. Nós estamos vendo aí, começar a aparecer os resultados no campo econômico, diminuição do desemprego, estabilidade de preços, controle do preço dos combustíveis. Então, a situação de vida do povo brasileiro vai melhorando. Não está melhorando tanto quanto a gente gostaria. Nós temos uma taxa de juros absurda, que faz com que a economia não dê um salto à frente. Mas a gente está conseguindo, aos poucos, avançar. Se a gente conseguir agora aprovar esses projetos que recuperam receita, nós vamos ter condições do ano que vem fazer mais investimentos. A saúde, Renato, vai ter 50 bilhões de reais a mais. 50 bilhões. Nós vamos poder melhorar o atendimento de saúde. Nós vamos poder melhorar a educação, que também vai aumentar os recursos. Então, no conjunto, nós vamos ter um ano que vem com mais investimentos, com mais investimentos públicos, em serviços, na assistência social. Então, as coisas começam a caminhar. Faz o L com gosto. Eu acho que o PT e os partidos de esquerda vão...